Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Rolotope acaba caindo atrás do bombe, dá um pouquinho de dano, o Venonzele já pega a primeira eliminação em cima do Lucanso. Sai muito ralfado, o Nitton do Sol também já mata ali, eu nunca... Tô bem, tô bem, faz a fila. Eu tô esperando ali jogar o Henry, mas ninguém quis abrir aqui, né? Morreu todo mundo na rampa. Aí, sobrou só ele, o cachorrão Art. Art sendo útil, mas morreu, tá aí. Or will die. Nossa, o Venonzele já fez a abertura por aqui. O que é isso, a Smoke? Ué, olha o Smoke, onde é que caiu? O que é isso? Nossa, aqui errou. Errou feio, errou feio, errou muito. Não entendi, foi nada, a Smoke caiu dentro ali da parede. Jogo novo, não tem bugs. Já estamos com duas eliminações por avançar pela janela. Tem que ficar ligeiro aqui, dá-me Deus. Já tem contato aqui com ele. Agora sim, eliminado. O Zebik pegou essa eliminação. Lembrando que a galera tá armada. Nix, indo ali pro bombe 7 da P. Vai ter clear por aqui do Nitton, então tem que pegar essa eliminação. Não consegue, deu bastante dano, Nix. Nix. Ficou com 29 de HP por ali, é complicado tocar de AK-47. O Henry tá sozinho. Tentou segurar o spray, acaba não conseguindo eliminar o Zebik. Guardou, velho. Nix, consegue já a primeira eliminação. Em cima do Davideus. E aí tá caindo um por um, né? Caiu a USP aqui também do Venonzeira. Nossa, mas o kill também tá rasgando, hein? Nitton consegue matar o primeiro jogador TR, do Fluxo. Ah, é. Guardou de novo aqui. Fator AK-47, o Henrique. Ele tá sem colete. Estamos sem kit. Guardou, guardou, velho. Adulto, adulto. Tem que guardar mesmo. Nada de heroísmo. Mas aí... Mas aí é, feio. Beleza, Nitton. Conseguiu matar dois jogadores. Já é o terceiro no round. Ele tá meio vendido aqui, né? A galera vai atrás dele. Ele tá com 29 de HP, mas lembrando que a galera fez semi. Então eles vão ter grana aí pra comprar no próximo round. Full até, né? Pelo visto aqui do loss bonus que vai ficar em três. Chevette velho, Azul, não pega? Tem na entrada. Colt, arraqueio. A mira tá cravada. Mas calma aí, né? Nessa mesma data, em 2017, esse homem era do time do top 1. Nossa. Caralho, maluca, é brabo. Caralho, foi dois tapas. Dois tapas, varado. Quem? Nossa. Peraí que foi dois tapas, varado. Cinco contra três. Davideus, já consegue pegar o Lucanus e dar smoke. Já vai mais um de base. Na passagem aqui. Molotov na rampa. Tem que tomar cuidado com esse escuro aqui, Davideus. Consegue a primeira educação. O moleque é diferente, tá? Davideus é diferente, velho. Com todo respeito aos mais jogadores aí, né? Da Redman. Cara, o Davideus, ele é... Full consistência, cara. E aqui a batida vai ser no Henry. Tá sozinho já, WP, atrás do bombe. WP, o primeiro jogador passando. Não consegue eliminação. Boa, o livro tá só agora em cima do Knicks. Olha como ele é rápido do gatilho. Fala dele. Que beleza de eliminação. Sobrou só o Zeb, o AWP do fluxo. Vai aguardar, cara. Quatro segundos, sem tempo, irmão. Sem tempo. Errou a primeira, mas fez valer aqui o Henry, né? Que loucura, velho. Aproxima bem também ali o Colt. Knicks. Já com a 47. Rasgante. Consegue a primeira eliminação. Colt sobe por aqui. Não consegue eliminar ninguém. Tava sanduichado. Lucanus também. Lata o Davideus. Que execução nesse bomb site da B. Porra, mérito. Zaço. A rapaziada do fluxo. O sanduichou, né? Os dois jogadores da Red Canals jogaram ali do escuro. O Art só beitou. Já viu a sombra, hein? O Henry viu a sombra. Beleza. Esperou o Zeb passar. Consegue a eliminação. A galera tá entrando. Ficou muito cego dos olhos aqui o Venom. Nesse meio tempo o Davideus morreu atrás do Bomb. Já sabe que o jogo é do CT aqui. Olha. Beleza. Fez a dele. Conseguiu a primeira eliminação ali. O Lucanus ficou com metade da vida. 3 contra 3. A quebra da Smoke. Nix consegue achar o Nitton. Azedou o caldo. C4 ainda não foi plantado. É o Henry aqui no CT. Tá vindo pelas costas full coldzeira. A C4 vai ser plantada em instantes. Olha o que eu falei. Se pá, vão rotacionar tudo ali em cima do Davideus. Talvez até com uma entrada... É... Pela janela, né? Entrada feia. O Jacaré mordeu. No pulo. Pegou o cachorrão. Fez com defensiva. Caio. Consegue matar o Davideus. Era o último risco do Bomb. Sai de dar. Ai, essa bala se pegasse. Era muita vantagem aqui para os jogadores da Red Kennets. É, fi. Passou no time. Acaba errando mais um tiro. Beleza. Agora o Henry consegue a eliminação. 3 contra 2. Tem kit. Inclusive nele. Galera, já vai marcando a rosca. O Newton tá por aqui. Tem que jogar no sapatinho. Porque é só ele. O cold também tá de AWP. Tem que ir bastante lento. Erro o tiro por aqui. O Newton também cai para o Nix. É só o Henry. Aqui azedou, velho. Aqui azedou. Duas AWs foi dura, né, velho? Duas AWs foi dura. O Henry guardou. Assim não morrer. Morreu. Não conseguiu sair fora por causa da explosão da C4. Valeu, velho. NT. NT. Na esquerdinha. A rosca tá dominada. O CT também, meu amigo. Aqui é retake. Tem kit no Nix. Esperou a flash. A flash veio. O Venonzeira consegue a primeira eliminação nesse round. Foi em cima do Zev. Tá bastante ralfado ali o Nix, apesar de tudo. Tomou um call aqui o coach também para ficar garoto. Galera, vai entrando por ali. Davideus acha a cabeça do Caio no pulo. E aqui já guardaram? Nossa, guardaram, hein? Guardou o kit. Guardou a do Alberetas. E aqui temos um 7x6. O pistol fica na mão da Red Cannings. Esse avanço do fundo custou caro. Nossa. E a rotação que eu falei mais cedo. Rotação meio rosca. Ah. E é tudo aqui na mão do Caio. Já pegou a primeira eliminação em cima do Venon. Ele tá numa posição favorável. O N redevolve. Zev, batom de tom. Tava ralfado. Trader aqui. O Trader deixou o N no clutch. 2x1. Os jogadores não comem. Tem 10 segundos para plantar. Valeu. Tava ralfado. Tava de galhar a galhar. Pune. Se você não acerta aquele HS instantaneamente. Oito. Batidão pela rampa. Colocou um gás por aqui. Zev já consegue a primeira eliminação em cima do Venon. Erra a flecha ali por ali pelo escuro também. O Nix. Cold adianta a marcação. Que isso. Deletador. Beleza, Cold. Que sprayzinho. O Arte já vai de base. 2 contra 4. A vantagem não era que tá pra Red Cannon. Diz que é abertura de bombe. Nesse meio tempo aqui. O Lucãozinho morreu. Na varanda. O Nix acho que vai tentar pegar a arma dele. Acho que ele tava de M4. Não vai não. Ele não vai não. Nossa. E ele foi. Ui. Proteção sincera aqui na janela. Keio consegue a eliminação. Mas Nitton. No HS. Ele no Red Glitch. Consegue matar o primeiro. O segundo jogador. Ele tá querendo botar o Joker pra mamar hoje. Que isso, Venom. Sempre pegando essa eliminação varada. Aqui é um 4 contra 2. A vantagem numérica é que tá o dobro de jogadores vivos. Não já criticamos. Beleza, Venom. O Loco. Caralho, maluca brabo. Vamos nessa. 20º round na tela. Batidão pela rampa. 4 jogadores por aqui. Cold. Rasgou o Nix. Rasgou o Nix da sombra. Mas calma aí que o Arte tá marotado. Consegue alinhar dois jogadores. O Henry devolve no Lucão e na sombra. Sabe onde é que tá o Arte. Mandou a flecha empolpada. Tava muito cego. Que loucura. Nitton. Faz a trade do seu parceiro. Olha como vem Davideus. Pelas portas. Que isso, Henry. Rasgou. Ou com eles, Heavy. Rasgado. Vamos sair de data aberto. Galera vai rotacionar. Meu Deus. Todo mundo virou. Ouviu? Venomzeiro ouviu tudo. Meu Deus. Esse jogo é feito o quê? Quatro dimensões. Você assiste. Você escuta. Você sente. Aonde? No coração. Pode ser o round da partida. Tem que plantar essa C4. Tá chegando atrasada. Vai pegando a rapaziada de lado. C4 plantada. Três segundos ainda. É um três contra dois. Henry consegue a primeira. Segunda. Fica que acabou. Cold no Teps. Mata o Nix. 13 a 9. E esse round está na mão de quem? Venomzeira. Ele não matou ninguém. Mas quem ganhou. Foi aqui ó. Ó. Está cansado de abrir sua CS. E jogar sem nenhum skin né? É caro. Eu sei. Mas muita calma nessa hora meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve. E abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça. Utilizando meu link abaixo. Site justo. E mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas. E troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí. Curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal. Você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. 2 Smokes. 1 Molotov. 2 Flashes. Para aquela execução bem feita. Vem Molotov atrás do Bomb. Vem Flash. Precisa de Flash aqui também. Hum. O Lucão. Se consegue matar o Venonzeira. Não estava muito bem posicionado. Não veio o Flash para ajudar. A entrada no Bomb. Sai de saber. Já tem 3 jogadores na Red por aqui. O meio vai jogando atrasadinho. 5 jogadores estão por ali. Lucão. Já levou um segundo. E vai matando. Jogadores na Red vão caindo 1 por 1. Olha aqui. O Fluxo tem um plano. Para esse jogo aqui de TR. Vai caindo 1 por 1. Azedou o caldo. Meu amigo. Ninguém morreu. 2 eliminações por Kayle. 2 por Lucão. Ele é o mago. Nossa. E aquele caiu. Já matou 2 jogadores. A Smoke dá aquela segurada. O Nix vai entrando. O Art já está no Abel Jay. Teve Bang. Está olhando atrás do Bomb. Está tentando achar rapaziada. Olha onde está o Cole. Já matou o jogador que estava fazendo a rotação. A C4 já está dominada por ele. Achou que ia para o Bomb Site da A, né? Achou errado, Otário. Mas calmou que é um 2x2. O Art está bastante ralfado. Feito jogador pela favela. Aí azedou o caldo. O Venom morreu para o Lucão. É só um homem no clutch. Tem que vir pegar a C4. Consegue reposicionar. O Lucão está bastante ralfado. A C4 está no pé do homem. Vem na minha. Embaixo ao mesmo tempo. Quando é em cima e embaixo não é legal. Deu bastante dano. Acabou baitando. Tudo bem. Tudo bem. Tivesse conseguido essa eliminação do jogador de cima. Deve ter sido o Got. A Smoke aqui ficou horrorosa. Já faz a Bunk. São 3 jogadores batendo aqui nesse meio. Beleza. O Nikon consegue eliminar o jogador. O problema é que o Art está com a mirinha dura. Consegue eliminar os jogadores na sequência rapidamente. Era só o Davideus por aqui. Acaba sendo eliminado também. Relaxou. 3x1. Principalmente o Kayle. O Kayle deu bala demais ali. Kobe Bryant. Davideus. Consegue aqui punir finalmente. Os galera não querem nem saber. Vai entrando. Zev. Consegue tradear. Sabe o que está fazendo. Só um jogador desse bomb site da B. A trade é importante para eles. Molotov na favela. A galera acaba fazendo rotação. Mas a entrada vai ser no bomb site da B mesmo. Consegue matar o primeiro. O que é isso? Insta? Matou os dois jogadores entrando por aqui. Está entrando o bomb site da A. O Lucão sozinho. Estava com a mirinha meio molo. Venonzeira pune. Sobrou só ele. Art. Está aí, né? Na fúria a gente não viu o Art sobrando tanto assim, né? Isso não é uma farta. É só uma constatação, né? Beleza. Venonzeira consegue eliminar o Art. A Smoke atrapalhou muito a mirinha do Art. 4x2. E aqui o Code vai ter que brilhar. Não brilhou. Estava muito ralvado. Estava com 15 de HP. O Art. Levo venonzeira. Azedou, velho. Aqui o fluxo está grandão. Aqui o fluxo está grandão, velho. E aqui vai ter sorte se a Red Can't conseguir guardar esses armamentos, tá? Vai ter sorte. Niton não consegue guardar a arma. A galera fez um arapuca ali para ele, para matar ele depois do tempo. Vai rolar um pezinho. Olha o pezinho do Lucanze. Esse pezinho aqui é famoso também do Niton. Ha! Ha! O que é isso, Venon? Porra! Porra! Esse daí é o meu anti-herói favorito, porra. Pelo amor de Deus! Calterados! Calterados! Tomarotada aqui no pezinho. Pick device. Mamou! Mamou! E venonzeira. Três kills para ele já. Vem na trocação. Achou de Alkaio. Está bastante ralvado. 23 de life. Estava lá no horizonte. Nix agora também está explotado. Fazendo uma baguncinha no bom site da B. Dá uma HE. Tira nada de Davi. Ha! Estava cego aí, meu parceiro. O que é que rolou? O que é que rolou com o teu Windows? E aí Davi deu os vapos. Porra! Fechou a porta na cara! Está maluco, fi. Aqui é só Cale. 23 de life. Já faz barulho pra caramba na rampa. Parecendo um trator. Aí, Newton. Consegue eliminação. 8x3. A galera está parada por ali. Tem o suporte aqui do Newton pelo cimento. A galera vai abrir. Está no headshot. Nesse meio tempo, o R matou o Art. Kale já vai de base. Tem jogador ali embaixo. Tex. Não consegue o R. No corredor. Que faz a eliminação do Nix. Sobrou só o Zevi. Está esmocado. Está sem a C4. Está com metade da vida. Aqui, para os torcedores da rede, eles estão querendo que seja TR. Para os torcedores do Fucs, eles querem que seja CT. Mas, no final das contas, é na bala. Zevi. Consegue prever a eliminação em cima do Davi Deus. Estava jogando pelas costas. Esse E4 ainda está em domínio. Dos Canidals. Negais é no pé. Deixei ele com 35 de life. Mas, ele está no clutch. Ele está querendo. Ele está com a WP. Dragon Lord Henry 1. E aqui errou, hein? Errou o flick shot. Acaba sendo eliminado. Oito a quatro. Entrando sem pedir licença. Alô, tem alguém no bomba que sai de dados? Não tem. Estou entrando. A passagem foi feita. Já achou o jogador ali perto do... Achei é moa. Zevi matou o Davi Deus nesse meio tempo. Ui, Zevi. Ele está forte. Que eu também. Já ajudou o albereta. Consegue a eliminação. Tira o plant. Azedou o caldo. Ou não, hein? Consegue achar a cabeça do Zevi em cima do bomba. Vou dizer que ele vai chegando atrasadinho. Estava marcando as costas. O problema é que todo mundo do bomba morreu. Vai ter que jogar. Um minuto e quinze ainda. Dá para jogar no sapatinho. Não precisa ter pressa. Ou precisa. Aí eu não sei, né? Vamos ver. Vamos, rapaz. O round nem acabou ainda. A galera está entregando os pontos. Henry. Segunda eliminação dele. Dois contra três. O round estava ruim. Agora está menos ruim. Abre, Cold. Tem que abrir. Não abriu. Henry. Dois contra dois. Já achou os dois jogadores. O Nix, os caras foram seguindo a eliminação. Era Henry no clutch. Ele tentou. Tentou. Matou três jogadores. Mas aquela eliminação do Coldzera no pintor era de... Vem Molotov. Tem que tirar os jogadores aí de trás do bomba. Galera em cima. Lucan, bem posicionado. O Zeve também mata o dele. Coldz devolveu as duas eliminações. Olha o Zeve. Ele é um monstro com essa MP9, né? Trouxe de volta o round 2x2. Olha a comida da Smoke. Deixou o Nitor no clutch. 1x1 situation contra a Nix. Errou o lado. Ele não viu. Olha a dança. Ou ele viu? Puxou a C4 ali porque ele tava sem tempo pra plantar. Acabou mamando. Dedo aonde? Ué. Então toma. Que isso? Morreu queimado. Tá pegando fogo, bicho. Nossa. O Arte morreu queimado. C4 plantado. Assim que o jogador desviu da Reddice Keynes vai tentar tirar esses armamentos aqui do fluxo. Isso eu acho que compensa. Deu HS no Davideus. Porém é eliminado pelo Zeve. Ficou com 10 de HP por ali, né? Também não se pode dar o luxo aqui à Reddice de perder as armas. Porque a economia não tá muito favorável não. Eu acho que não é tanto demérito. É demérito porque tomou os rounds, mas o estilo do fluxo... Então aqui é estilo de jogo, velho. E aparentemente aí... Ô louco. Aparentemente... Aparentemente tá rolhando pedra. Olha a pedra. Tá rolhando. Tá rolando. Venonzeira. Já consegue matar o Zeve. A abertura do bombe. Acaba sendo feita. O que que fez Davideus? E a gente tava no cockpit dele. Guardou. Tá de contagem regressiva aí, velho. Ainda é uma longa. Uma longa. Moleque, olha ele jogando. Olha ele! Beleza. Tá bom, tá bom. Segurou aqui enquanto a rapaziada tá entrando lá no bomb site. Tá na mágica. Venonzeira. Já levou o Arte lá no... No Axemoar. Lucãozinho. Pelo novo MF. Já consegue fazer a trade. É um 3x3. Round perigosa. C4 vai sendo botada agora no pique cacerato. E a smoke defensiva veio. Lucãozinho. Já sabe onde tem o jogador. Tá vendidaço. Tava vendidaço o Cold. Acho que tinha que jogar na trade ali, baitando. Acabou ficando no 3 contra 2. O plant tá aberto pro Venon. Tá muito exposto. O Nitton tomou bastante dano. Que isso? Nitton, Venon. Cada um mata o seu. É o Lucãozinho. Fica no Clutch. Não tem kit. Não tem tempo. Sem tempo, irmão. Sem kit. Aqui no limite. Da C4, a Red Canis consegue fazer seu oitavo ponto. Mas saiu caro. Ainda bem que fez um pouco de economia. É o proibido. Esse é o proibido. Nossa, proibidaço. Nitton espado. E aqui é o começo do fim. Não consegue devolver eliminações. Ix! Olha a pedra! Três jogadores avançando por ali. Azedou demais, velho. Só o Cold e o R vivos. AC4. F. Cold tenta a eliminação. Acaba sendo eliminado. Você pá, guardou aqui. Guardou, Rzão. Guardou, irmão. Será que ele vai tentar o brilho? Contra cinco? Cinco contra um e não é daquele jeito que você tá pensando. Ele gosta. Não é desse jeito que você tá pensando. Por aqui, a rapaziada já fica restabeleada que pode ser um bomb site da B. Henry, consegue matar o Kayle. Fiquezaço do horizonte, hein? Olha só essa abertura do Zev. Se não tiver ninguém marcando, pode mamar. Cold. Tem que conseguir essa eliminação mesmo na Smoke. Beleza. Um de HP. Quatro. Quatro contra dois. O problema aqui já tá vendido. Aqui sabe que a C4 tá nesse bomb site da A. Beleza. Na trocação sincera aqui, acaba conseguindo a eliminação. O Davideus foi eliminado lá no bomb site da B. E aqui fica o Nix do Clutch. Ele tem kit, ele tem molotov, ele tem HE, ele tem um sonho. Ele tem aquela kill de Eagle do round anterior pra deixar todo mundo morrendo de medo. Mas o Henry tá cravado. Mas que isso, hein? O Henry ali botou o peito pra jogo. Galera não olhou o palco. O Venom zero consegue a trade. Saiu barato aqui essas eliminações bonitas porque não tinha ninguém olhando. O que é isso? Bolotovar o Venom. Nossa, mas aí, ué. A Red não ajuda a se ajudar. Nitton morreu. Deu a cara. Galera vai vindo. Kale já faz a eliminação dele. Azedou o caldo. Cold e Henry. Muitos erros de execução nessa entrada do bomb site da B. Funidos, Henry. Traz de volta. Calma que é um 3 contra 2. Jacaré que tá com o homem. Na briga de AWP, ele acaba levando a pior contra o Zev. Sobrou só o homem. Cold contra os três jogadores. Tá todo mundo muito bem posicionado. Essa quarta gripada. Zev consegue a eliminação. 13 a 9 aqui. Aqui é F. Eles preferem não fazer. Mas aqui agora, moleque. Vocês me deram o bust. Batidão pelo fundo. Lucas, eu quis nem saber. Já vem na entrada. Vai dar de cara com a rapaziada. Zev já matou o Cold. Henry tá por aqui. Já faz a trade. Nitton. Tava muito cego, Henry. Mais uma eliminação pra ele. 3 kills. Olha como ele vem. Jacarébord. Hum, ficou com um de HP. Aí não pode. Davideus ficou até o final, velho. Deixou na situação de 2x2. O Henry tá praticamente morro. Os 3k dele já foram praticamente de base. A C4 ainda tá dropada lá nessa esquina, velho. A galera não sabe que tá lá, né? Eu acho que aqui tem que jogar junto. Davi Miguel, obrigado pelo F.O. Abraço de Portugal, velho. Opa. Nix tomou bastante dano. Joga junto. Os caras não saem daí, não. Os caras não saem daí, não. 50 segundos. Nossa. Aqui tem que jogar no tempo. 40 segundos ainda. Eu acho que eles sabem que os dois jogadores estão por ali. Momento tenso. Ui, Arte. Olha a bala que o Arte deu. Só tá com um de HP. NT, fã do, NT, NT. Olha a vida do Arte. Olha a vida do Nix. Mesmo assim, não foi o suficiente. Ouviu uma imitação da varanda. Neto não consegue passar. O Code mata o Lucão. Se tem, eu matei o jogador que tava ali. Ih, é. Zeb, colocou. Davi Deus. Chegou somando. Consegue a eliminação do Keio na sequência. 3 contra 2. 3 contra 1. Venom. Já diminuiu pouca diferença. É 4 caiu no pé dele. Olha que loucura. 2 contra 1. Se for caído. Os dois jogadores vieram. Não teve a chance. Jogou bem o fluxo. Abriu os dois jogadores juntos. Ah, Galhar. Essa posição do bicho é full win, né, velho? Beleza. Consegue o primeiro. Mata o segundo. Boa. Valeu. Nem entendeu. Bastante dano no terceiro. Ficou com 51 ali o Arte. Galera, vai tentando entrar pela varanda? Não sei. O Enri tá preocupado com o fundo. O problema é que a entrada é varanda. Acho que eles não vão entrar sem jogar alguma coisa, né? Nossa, na entrada do rapel acabou mamando. Beleza, Enri. Olha a bala que o Enri acertou. Ele tava olhando pra você. Se matar depois do tempo, fica sem dinheiro. Mas essa WP é mais importante. Tá aí. Beleza. Ele então tava muito cego. Consegue a eliminação do primeiro. Deixou o Luconzo com 15. Valeu demais. O problema é que agora tá com o M4. O Nyx. Vou fazer o som aqui pelo fundo, velho. O Enri tá cravadaço de AWP. Vou deixar nele. Porque se aparecer jogador na tela é muita. Ui, essa aqui é importante. Mas consegue matar na sequência o Zeb. Faz mais voto defensivo. O Cold aparece lá em cima. Não consegue matar o primeiro. O segundo jogador. Que beleza. A C4 tá dropada. Lá no fundo sobrou só o Luconzo que tava tentando lurkear. Olha a posição do Davideus. Matou o primeiro jogador. Se não tivesse olhado pras costas, o Luconzo poderia ter ido de base também. Mas houve trades. Quatro contra quatro. O C4 tá querendo passar pela varanda. Tá fazendo a baguncinha aqui no escuro. Olha o Enri. Nossa, sanduíche. O que é isso, Enri? Quase que ele faz o espetinha porque a bala tava de cima pra baixo. Pegou no pé do segundo jogador. É o Jacarete. 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 F. Luconzo. Consegue dar o pique. Matou aqui já o primeiro jogador. Olha o WP. É o Enri. Consegue achar a cabeça dele. É arte. Já devolve a eliminação. Vai faturar essa K47. A galera tá executando pelo fundo também. Já fica complicado. O problema dali é o fundo. O Newton tá vendido. Porque tem jogador entrando no bomba do site daí. E tem jogador ali no fundo. C4 sendo plantado pra varanda. Acabou givando o fundo. O Knicks. Vem a Molotov. Dá aquela queimada. Newton. Tá avançando pela rampa. Não dá cara. Tá jogando safe. Tá dando umas balinhas ali. Não acha ninguém. Olha a Smoke. Kale. God de eliminação. Nossa. Olha a bala do Zev. Paradaça. Entregou a WP pra eles. O Knicks vem pelo fundo agora sim. Unidon. Cold. Olha. Só o Knicks. Sabia né. Que os jogadores certos estavam por aqui. Nossa. Davi Deus não consegue a eliminação. Knicks. Termina o plant. Dá na cara dele de Tech-9. É. Aqui azedou. Guardou. O Enriu Venenzena já parte. Corre para as colinas. Melhor guardar esse armamento. Porque aqui o 5x5. Já é real. Tá tudo igual. Velho. Aí tem encontro dele aqui com dois jogadores. Tô achando que a Red tá tradando um pouco. Não consegue a trade. A primeira eliminação fica pro Knicks. Enriu. Consegue agora sim a eliminação. Tem mais jogador por aqui. Ele fica cravadão. Não tira a mira. Blocação sincera ali pelo meio. Tá na RKZ. Toma o parado o Lucão. Porém não morre. Olha o Enriu. Ele tá querendo. Cold também já mata o dele. A galera vai fazer o meio B. Tudo na mão ali de Davi Deus. Ele tá de AWP. F. Se comer smoke vai mamar. Cold. Ai. O Zev ainda deu a chance. Ai. O Zev tá querendo muito. O Davi Deus tinha que ter ficado de rifle. Essa AWP não foi a melhor coisa. velho. Não. Moleque. Se o bicho tá de rifle ali. Ele macetava os dois. O Zev. A entrada é por aqui mesmo. O Enri. Consegue matar o jogador do escuro. Tava jogando sozinho por ali. O Kayle. Dá uma queimada aqui perto do pintor. A galera dá uma segurada. A entrada é disponível. O Zev está bem. Aí o Arte. Aí não dá, velho. Porque entregou o bomb site da A inteiro. Para os jogadores do fluxo, cara. Enri. Consegue matar o Zev. A rapaziada tá lotada. Vamos ver o que o Zev vai fazer. A subidinha. Consegue eliminação. 9 segundos. Tem que tirar esse plant. Plantou escondidas. Consegue fazer o plant. É o 2x1. O Nix tá no clutch. Ele pode ganhar isso daqui ainda. Se não jogar com calma. É, fio. O Enri errou. Nossa. Errou feio. Errou rude. Nossa. Mas aí tomou uma voadora na cara. Nossa. Olha quem tá barotadinho aqui no carro. Deletado. Apareceu só todo mundo na tela. E esse gap aí? Nossa. Que erro. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Olha essa smoke, pô. Aí o Venom pagou aí, velho. Quem é que errou essa smoke aí? Aí não dá, pô. C4 plantada. 4 contra 4. Tem kit no arte. Xauanzinho. Xauanzinho. Obrigado pelo follow, irmão. Vem de retake. Três jogadores pela varanda. Um ali pelo fundo. Não sei se foi visto aqui pelo Enri. Agora sem espotado. O Nitton mata o Zev. Enri. Pegou uma boa eliminação. Rapaziada, tá chegando no bombe. O Nitton fez o que deu com o que dava. Tava vendidaço. Clicou. Nossa, ele tem kit. Vai defusar. Defusou. Aí não dá. Aí não dá. E o Nix consegue dar um cover perfeito. Além do seu amigo morrer depois do defuso. 7x6. Ficou muito cego. O Davideus consegue a eliminação. O Zev já tá no Totoma. Olha a pedra. Pedrada. Estou vendo um zero. Não foi nem varado. Foi Teps mesmo. Não vai limpar o bombe? Beleza. Davideus. Bom cover. Agora sem o Lufonzinho devolve. Davideus. Nossa, batidão pelo fundo ali viu, hein? Davideus viu. Nossa, tava muito cego mesmo assim que consegue matar o Nix. Tem jogador com tudo quanto é lado. Venuzeira. Trocação sincera. Olha o Arte como vem. Conseguiu eliminar o primeiro, o segundo. Trouxe de volta o round. É um 3 contra 3. Tem jogador avançado ali no azul. É o Cold. Brincadeira, então. E aqui o Arte vai abrir. E aqui não consegue. Tava na facilidade. 5k do Arte pra trazer o fluxo. Oh, man. It's a safe. It's a safe. It's a safe. Look at that. The Arte. 3 contra 4. Trocação sincera. Terrocação sincera. Terrocação sincera. Tá ali. Olha o Marvin. Tem que se for o follow, Marvin. You're right, man. You're right. It's better to save. Tem avanço. Na trocação. O Arte consegue a eliminação do Niton. Tava de cima pra baixo, de baixo pra cima. Acabou levando a melhor. Aqui vai ser na mira, tá? E eu vou deixar no Arte. Tem que conseguir o dos olhos. Tá conseguindo ver. Cold. Davi Deus. É só o Arte. Venonzeira. Só o Nyx. 3 contra 1. Aqui, velho. Será que eu já posso... Não vou soltar, não. Ele pode fazer história. Não tem kit. Não tem kit. Não tem kit. É o Top Frager do Fluxo. É pra acabar. Meu amigo, ele vai. E ele vem. E ele já toma um cola pra ficar garoto do homem. Deus. David. É o nome dele. Primeiro de seu nome eliminado. Aqui acabou, rapaziada. Pode soltar, moleque. Solta os fogos, Red Kennets. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. A inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho